Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao branco. Meu filho certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. É, Madalena, o que mesmo se divide, nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. A bela lua se arisca num palpite e o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao branco. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao branco. A bela lua se arisca num palpite e o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. A bela lua se arisca num palpite e o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao branco. E o mar é um peito percebeu que o mar é um peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao branco. Sembra, rosa, mananela O que seu futuro se divide De tão feio se admite Que no nosso amor olvide Até a luna Se arriscou um palpite Que no nosso amor existe Fuente, fraco, alegro, triste Baila o seu corpo alegria 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 Madalena, Madalena Madalena